Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo e comendo? Que eu não tô vendo, sim Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente E meu parceiro safado joga macaco É que viva, bem! Oi vida! E quer saber o que cê fala da minha vida, é? Ah, cheguei! Que eu fico ligando pra tu, querendo recaída Oi vida! Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Tá sabendo! Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo e comendo? Que eu não tô vendo, sim Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente E nada de você na minha mente E nada de você na minha mente Muito barulho pro sabor não, hein, galera? Oi vida! Moleque! Ei, moleque!